Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Cunha, eu sou coordenadora do programa de mestrado acadêmico aqui da Direito GV, um mestrado em Direito e Desenvolvimento, e hoje é com grande alegria que eu recebo aqui tantos alunos, quanto o professor Pimentel, da Universidade Federal de Santa Catarina, quanto também os membros do INPI, iniciando aí uma parceria, eu estava até agora há pouco comentando com o professor Pimentel, da ideia de a gente montar um quadro aí de eventos em parceria, onde as três instituições participem de uma forma engajada, enfim, na produção de debates e de conhecimento. Que às vezes por serem áridos, a propriedade intelectual tende a assustar um pouco os alunos, enfim, meus colegas, professores, mas eu sempre tive todas as portas abertas e cartas brancas para levar adiante esses projetos. Bom dia a todos e a todas, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesta manhã, aqui na GV Direito de São Paulo, e estar aqui também nesta mesa com a Luciana, pessoa que eu admiro muito, coordenadora acadêmica do Mestrado em Desenvolvimento, que tem uma excelente produção e com quem nós estamos já numa cooperação bastante intensa, que a gente espera cada vez aprofundar mais. Também saudar o professor Bário do Mestrado Profissional, professora Mônica, que organizou esse evento e com quem a gente já tem trabalhado muito ao longo dos anos, seu grupo de pesquisa muito interessante sobre direito e inovação. Devo dar bom dia a todos aqui. Parabenizar a professora Mônica e a equipe responsável pela organização deste evento. É um evento de extrema importância, de extrema relevância, muito bem organizado. Então, professora Mônica, em seu nome, do parabéns a todos. Parabenizar o professor Luiz Otávio. Eu fiquei muito satisfeito, agradavelmente satisfeito pela abordagem que o professor Luiz Otávio deu ao tema. É uma abordagem eminentemente aplicativa, de uma questão jurídica que forçosamente tem um diálogo de natureza multidisciplinar com outras áreas. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores, a professora Mônica, principalmente, que está à frente da coordenação do evento. Mas também ao professor Pimentel, que é um entusiasta da temática e consegue articular grupos de pessoas, de instituições, tudo, para a gente desenvolver essas ações. E dizer da minha felicidade de poder estar aqui nesse ambiente da GV de São Paulo, direito de São Paulo, para, de alguma forma, contribuir com esse debate, essa discussão. E vai marcando o início de uma interação, que eu espero que seja longa e produtiva, no campo acadêmico, sobre a propriedade intelectual e suas múltiplas possibilidades de discussão e produção, envolvendo o campo do direito, da economia, das tecnologias, da informação tecnológica, que a propriedade intelectual envolve tudo isso. E quando se relaciona com inovação, muito mais multidisciplinar ela vai ficando. Muito obrigado, professor Mário Engler. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pela professora Mônica Guise, colega de vários anos e também colega de coorientação, que nos tornou sempre muito próximos, para além da relação acadêmica, mas sim por uma relação de amizade que vem se construindo nesses anos. Então, eu passo agora a palavra ao doutor Juliano, que falará sobre inovação aberta, aspectos contratuais. no setor de defesa aeronáutica e aeroespacial, pedindo perdão para encarecer a necessidade de tentarmos respeitar os 20 minutos. Muito obrigado. Obrigado, professor Engler. Obrigado, professor Engler. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo a organização, professor Pimentel, professora Mônica Guise, professor Mário Engler, pelo convite. Eu fiquei muito contente, um pouco apreensivo também, mas contente principalmente, mas contente depois de ouvir as palestras e espero que possa, pelo menos, contribuir com alguma coisa. Meu nome é Juliano Scherner Rossi, eu sou procurador federal, aluno do mestrado do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e integrante do grupo de pesquisa em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. O professor Pimentel é o coordenador. Eu, antes de passar propriamente ao tema do seminário, eu gostaria de explicar ou detalhar um pouco para vocês o tema da minha pesquisa e que, na verdade, vai orientar a exposição que eu vou fazer a seguir. O meu tema de pesquisa diz respeito à escolha do parceiro. Nós estamos falando em indústria de defesa, o governo tem um papel proeminente e o governo escolhe parceiros. Esse processo de escolha deve ser um processo, no mundo democrático, pelo menos, deve ser um processo racional, um processo que possa ser justificado e essa justificação passa por obediência a certos critérios. E o direito deve, pelo menos assim acredito, contribuir ou fornecer esses critérios para que essas escolhas sejam feitas. Bom dia a todos. Eu queria dar início à segunda mesa. Dado o adiantado da hora, eu vou resguardar qualquer fala ou questão que eu queira propor para ser feita depois da fala dos convidados aqui. Eu queria já passar a palavra para o doutor Mauro Vieira da Luz, da Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia do INPI. Por favor. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui a organização do evento, a professora Mônica, a GV, pela oportunidade da discussão. Eu sei que o adiantado da hora é uma forma elegante de dizer tempo negativo, não é isso? A gente não tem lá muito tempo para fazer a discussão. Eu também não quero, de verdade, tirar o tempo da Karen que ela vai apresentar para a gente. Eu gostaria de agradecer muito à academia do INPI, na figura do professor Araken e também do doutor Mauro, pelo convite. Eu creio que o fato de eu estar aqui é resultado de uma apresentação que eu fiz sobre a minha tese de doutorado na Academia do INPI em 2011. E a minha discussão foi muito sobre a questão da transferência de tecnologia, a política industrial brasileira, comparação com regulações em outros países e como que a gente foca isso no desenvolvimento do país. E agora passa a palavra também à professora Cristiane Fontanella, professora da Universidade Comunitária da região de Chapecó, que vai falar sobre inovação aberta, aspectos contratuais nas universidades comunitárias. Por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a coordenadora do evento, a pessoa da Mônica, que tem fomentado essa discussão, que é muito importante e precisa de uma continuidade. Queria cumprimentar o professor Pimentel, da mesma forma que a Mônica foi meu orientador do mestrado e agora é meu orientador do doutorado. Quero agradecê-lo pelas oportunidades acadêmicas e também por fomentar esse debate que é tão rico e necessário. Quero cumprimentar o professor Araquem, todos os palestrantes e todos os acadêmicos que estão aqui presentes.